Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, ok, 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 e dizer para vocês que levem em consideração o tempo desse vídeo, porque eu já fiz esse vídeo, gravei, só que não estava gravando, eu cliquei no botão errado, e não foi capturado tudo que eu necessitava que fosse capturado, portanto estamos iniciando novamente, eu pedia para você encarecidamente que visse até o final, para que pudesse ajudar esse pobre youtuber negro da cidade sem limites, da cidade de Bauru a 400 quilômetros da capital paulista, que está fazendo esse vídeo, mandando salves para os seus inscritos que comentaram no último vídeo que eu fiz, que tem por título Lendo Comentários dos Inscritos, que teve 87 visualizações, 25 likes e 40 comentários, mas lembrando que nesse número de comentários tivemos aí comentários como respostas desse que vos fala. Primeiro comentário de hoje, Leandro Ferreira Bonecos, um grande parceiro que eu tenho aqui na cidade de Bauru, um grande amigo, um cara que eu considero como um verdadeiro irmão, aquela pessoa que você conhece e você passa a se preocupar com a pessoa como se fosse da família, Leandro Ferreira Bonecos é uma pessoa desse naipe, eu gosto muito dele, acredito, não sei, talvez seja muita pretensão minha, acredito que ele deva gostar muito de mim, me preocupo com ele e com certeza ele deve se preocupar comigo também. E a gente se segue aí nas redes sociais e, claro, a gente procura o intuito máximo, não só do meu canal, mas do canal do Leandro, da maioria das pessoas que eu conheço, que tem canais no YouTube, a intenção é te levar conhecimento ou diversão. No meu caso, levar para você tirar pelo menos um sorriso do seu rosto, tirar não, colocar um sorriso no seu rosto, porque um dia sem sorriso é um dia perdido, já diria Charlie Chaplin. E o primeiro comentário é do meu amigo Leandro Ferreira Bonecos, primeiramente, não estou pintando cabelo ainda, viu, estragadinho, ele me chamou de estragado, mas ele também está bem estragado, ele está bem estragado, aqui é o canal do Leandro Ferreira Bonecos, eu não sei como vai aparecer para vocês aí, mas eu vou até ter que clicar em um vídeo aqui para que possa aparecer para vocês de uma forma bacana. Tem aqui um comentário, uma propaganda, League of Legends, eu não vou pular, vou deixar rodar, até porque eu não vou ver o vídeo, esse vídeo eu já vi, vocês viram que tem um like meu aqui, ele está mostrando a máscara do palhaço Twist da série American Horror Story, e ele deixa aqui um telefone de contato para encomendas, caso você queira fazer algo no sentido das coisas que o Leandro produz, 14991188187, esse é o telefone WhatsApp do nosso querido Leandro Ferreira Bonecos. E temos aqui na sequência o Diogo Pantera Negra, cara, comigo também acontece isso de a barrinha não ficar vermelha, acho que é o tal bug do YouTube, deve ser o tal bug do YouTube Diogo, Diogo também sempre postando vídeos aí, trazendo conhecimento para a galera que gosta de moto, ele que tem uma phaser, no Instagram ele posta uma foto de umas motos bacanas, foi o último vídeo dele, postado no dia 8, hoje é dia 10, há dois dias, inclusive eu já vi o vídeo, até comentei aqui também, falei dos buracos lá nas ruas que não tem, mas ele falou, não, não tem sim, tem buraco aqui pra caramba, só no centro que não tem muito buraco, mas tem uns buracos aqui na cidade, viu? O próximo comentário é do Neneste TV Animal, o Neneste TV já mudou de nome no canal 300 vezes, ele manda, ele pede aqui, mande um salve pra mim, por favor, estamos mandando um salve, mostrando seu canal aqui, meu querido, inscreva-se, canal Neneste TV Animações, uma vez eu fiz um banner pra ele, mas o canal dele era de, era gospel, ele só falava de assuntos gospel, e a gente mandou pra ele, e agora ele tá trabalhando com animação, fazendo umas animações bacanas, viu? Ele tá, tem até um vídeo dele aqui que ele, ele animou o plantão, reclamação do dia, o plantão do Chico, é legal, só não, esse vídeo eu não vi aqui, só não sei qual que é o áudio, né? A gente não pode ficar usando muitas coisas dos outros aí, que tá dando problema ultimamente, esse negócio de usar conteúdo de terceiros aí, hein? É aquele, esse último vídeo dele, as melhores patadas do Chaves e seu Madruga, valeu, Neneste, obrigado pela presença aqui no canal do Glory. Desapego só, hashtag muito da Celi. Está acontecendo isso mesmo de a barra não aparecer, linha vermelha nos vídeos, agora um doce pra adivinhar quem sou eu, como se eu não soubesse, que é a minha querida Celi. Esse daqui não é o canal dela, atualmente ela tá com um canal, bom, ela tem esse canal, né? 49 inscritos, mas ela tem um canal, nem tem nada aqui também que dá pra gente buscar, se tivesse algum vídeo aqui linkado, a gente veria. Ela tá falando sobre autismo, né? E são vídeos muito interessantes, muito legais. Parabéns, viu, Celi, pela nova linhagem que você tá trazendo aí, ajudando as pessoas a encararem esse assunto de frente. Temos mais uma vez aqui o Leandro Ferreira Bonecos, essa balança é barata, agora fica com ela, é boa. Falei de alguma balança, falei de uma balança aqui nesse vídeo, que eu vou deixar rodando aqui, que a hora que eu voltar aqui, quem sabe mostre alguma outra coisa, né? Então falei da balança. Aqui tem a Celi de novo, falando que não recebi notificação minha, eu não... Eu quero saber por quê, YouTube. O que tá acontecendo, YouTube? Fala comigo aqui, YouTube. Por que você não tá mandando? Eu tô precisando, filho. Assim, não quero ficar milionário, porque eu quero ficar milionário, a intenção não é ficar milionário, a intenção é alegrar as pessoas, mas você mandar, aí quem sabe, né? Nossos vídeos não cheguem a mais gente. O Nenés fala aqui, muito bom, eu amo esse canal, você transmite uma energia boa pra gente. Obrigado, viu, Nenés? Obrigado. Você também tem uns negócios legais. Eu só acho que muita gente, não é o seu caso, você usa pouco. Muita gente devia parar de usar muitas coisas dos outros, né? Pô, sei lá, coisa de televisão, essas coisas. Criar um negócio do zero. Até porque vocês sabem que isso conta muito na monetização... Olha, cliquei sem querer. Conta muito na monetização, viu? Se você for monetizar o seu canal e tiver coisa de outras pessoas aqui, já era, você tá lascado. Você não vai conseguir monetizar o seu canal. Temos aqui o Chupapão Vlog Zandinho, muito bom. Você lera os comentários dos inscritos. Amigo, legal mesmo. Fica com Deus. Chupapão aqui, né? Que é o canal do Chupapão. 3.777 inscritos. E ele faz bastante vídeo. Ele faz vídeo. Ele é que nem eu. Dá na peia, ele sai falando o assunto e já era. O que é isso aqui? Como perder peso com saúde. Tá vendo? Tem até dica de saúde no canal dele. Mostrando três vídeos antigos sensacionais. É bacana isso daí. A gente só tem que ter, que nem eu falei aí, né? O cuidado de não usar conteúdo de terceiros. Maria de Fátima Martim, você neste canal é muito engraçado. Essa é a Maricota. É que ela me acompanha. Ela acompanha a gente aí em outras atividades. Nessas outras atividades a gente tem que estar meio sério, meio coisado. Mas aqui nós, Sorta Franga, minha querida Maricota, querida, obrigado pela presença. Ela não tem conteúdo. Ela não tem nada. Ela só ajuda a gente. Eu vou até me inscrever no canal dela aqui. Ela não coloca nada, mas a gente vai seguir ela aqui. Ok, Maricota? BuYoutuber30, BuYoutuber... BuYoutuber... BuYoutuber30. Dá uma coisada nesse nome aqui, ó. Tudo bem. BuYoutuber30. Deixa só BuYoutuber30. Tem duas vezes... Sei lá, o BuYoutuber, né? Esse 30 aqui. Eu não sei o que significa, mas... Um nome mais fácil da pessoa gravar. Até... Seu nome é fácil, mas o fato dele estar repetido a pessoa pode se confundir na hora de pesquisar aqui o seu canal. Isso aí, muito bom. Ter novos quadros no canal. Gostei, Sucesso Amigo. E nem... Eu falei pra ele do banner. Eu não sei se tá aparecendo o banner pra vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá aparecendo, sim. Tá aparecendo o banner dele pra vocês. BuYoutuber, eu tenho que fazer um banner, hein? Eu falei no outro vídeo que eu tava gravando que esse vídeo eu tô gravando de novo, porque da outra vez deu errado. Quando tiver tempo que eu vou fazer um banner legal pra você. Depois você manda lá no grupo ou no privado do Telegram o que você gostaria de ver aqui ou coloco pra você e faço um banner pra você, ok? Mas assim, sem compromisso, hein? Porque tem hora que eu tenho tempo eu esqueço e a hora que eu não tenho tempo eu lembro, aí não dá pra fazer mais. Enfim, vamos lá. O BuYoutuber tá fazendo algumas coisas investigativas, uns... Cai naquilo que eu falei. Tem que ter cuidado aqui, dependendo do vídeo que você usa. Depois... Embora que o BuYoutuber já é monetizado, né? Pra ele acho que não deve dar problema, não. Só que eu ouvi dizer aí que quando você tem conteúdo que não é seu no seu canal, complica no caso da sua monetização. aqui mais uma vez o Diogo Pantera Negra, saudades da Thelmia também, nossa amiga nipônica, ele tá falando da Thelma Ikechima, eu falei da Thelma Ikechima, que agora ela tá no Instagram como Japa Brasa, lá no Facebook, acho que é Thelma Ikechima mesmo. No YouTube ela sumiu. Ela sumiu do YouTube. Aqui temos a Maria de Fátima Martim mais uma vez. Eita, está coisado! E aqui o Neneste TV mais uma vez desejando parabéns pra nós e agora o Nilson Suquita, muito top. Obrigado, Nilson. Esse é o canal do Nilson Suquita. Como eu disse da outra vez, o Nilson Suquita vem fazendo lives aí, né? Mas, como eu disse também, se a pessoa é nova e chega no seu canal e vê só live, né? Coisa de uma hora, uma hora, blá, 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 é meio difícil a pessoa se inscrever e ficar. Mas tem gente como o Diogo Pantera Negra que não tá aí buscando inscrito, tá buscando essas coisas. Ele faz o vídeo porque ele gosta. Eu também faço o vídeo porque eu gosto, mas se chegar inscrito aí pra mim, eu vou ficar muito feliz e eu gostaria que as pessoas se inscrevessem no meu canal pra ver, né? Sempre que a gente colocar alguma coisa engraçada, alguma coisa legal pra que a pessoa pudesse se divertir, dar umas risadas, ficaria muito bacana. Esse da Rádio 87 que foi eu mesmo que comentei. Vou comentar o meu próprio vídeo pra ver se eu me lembro de mandar um salve pra mim mesmo. Tô mandando um salve pra mim mesmo. Parece que tem alguém que comentou alguma coisa. A Carla Francine Cabral Álvares Mantovani Mantovani disse um monte de cacaca. E o Diogo Pantera Negra também. Eu não tinha me atentado pra isso. Eu vou deixar um curtir nesses comentários. Ivanete de Oliveira Álvares. É ela falando aqui que até uma sumiu mesmo. A Ivanete. Ivanete tá bem aí, hein? Tá com 115 mil inscritos. Só tá faltando aparecer agora a bolinha aqui do lado. Né, Ivanete? Esse vídeo aqui eu não vi o do orégano, como eu falei no outro vídeo. Esse da frutas e o outro anterior da lavar roupa eu vi. E ela tá falando aqui como excluir a conta do IMO e a conta do TikTok. Será que ela excluiu o TikTok? Ela tá usando o TikTok, mas acho que ela desanimou do TikTok. Ivanete que teve problemas de saúde recentemente, mas agora tá tudo bem. Ela já tá de volta. Ela tá metendo a mão na massa. Esse daqui, cadê o da chaminé? Esse daqui, ela meteu a mão na massa no bagulho. Ai, tem a propaganda aqui. Vai demorar. O vídeo vai ficar longo. Deixa quieto. Então vamos voltar aqui. Tá, gente, né? O PT tem que acabar de assistir ao filme e comentar. É um bom filme de ação, mas já fiz melhor dessa série. Ele tá falando de uma série que tem no canal dele que eu vi lá. Eu falei que assisti, mas não comentei. E eu falei também que sobre... Acho que ele tem, não sei se é três ou quatro canais. Então a gente vê um vídeo, vê o outro, e um vai no canal, vai no outro e acaba passando batido. Aí ele explicou já porque ele tem vários canais. Eu tenho outros canais, mas os outros canais que eu tenho foi bem antes de eu criar o Gore. Então nos outros eu não coloco mais nada. Eu coloco tudo no Gore. Depois se der, eu vou até tentar adaptar, tirar os vídeos de lá e passar tudo pro canal do Gore pra ficar tudo no lugar só. Né? Mas aí a gente acaba ficando desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui mesmo, deixa eu ver o último que eu acho que faz tempo que eu vi. Eu vi o Invicta, hein? Só se eu não vi com essa conta do Gore. Acho que eu vi com a conta do... com alguma outra conta que eu tenho. Mas enfim, ele tem vários canais e a gente acaba meio que se perdendo na hora de visualizar os vídeos. Vamos agora para o Clube da Monte. Obrigado por divulgar o meu canal. Em breve vou gravar mais vídeos. Beijão pra você, meu amigo Gore. É, a Monte tem novos inscritos. Tem quatro vídeos. Eu só não vi esse daqui. Eu assisti. No outro vídeo eu não tinha visto esse, aí eu vi. E esse daqui não. Mas, olha, ela é bonita, né? A Ingrid é muito bonita. E ela faz desenho também. Falei pra ela fazer um desenho. Ela faz vídeo, acho que foi no... Acho que foi no Instagram. Não sei se foi no Instagram, ou no Facebook, desenhando no YouTuber. Falei, você não vai fazer o Gore? Ela falou, manda uma foto. Vamos dar uma foto pra ela depois pra desenhar o Dr. Gore. Certo? É isso aí. Obrigado, viu, Monte? Pela participação aqui no canal do Gore. Vanspila. A Vanspila, eu falei pra ela no outro vídeo que eu fiz sobre esse vídeo aqui, ó. É uma bateria infinita para sua Canon. Unbox. ACK-E8 AC Adapter Kit. Tem um anúncio aqui, ela é monetizada. Falei pra ela porque um amigo meu falou que a Canon, ela não filma durante um tempo muito prolongado. Parece que ela desliga por causa do aquecimento. E tô falando aqui novamente, pedindo pra você fazer um vídeo sobre isso, Vanspila, pra gente ficar sabendo o que que acontece, se é assim mesmo, se não é, se tem algum jeito de burlar o sistema da Canon pra fazer aí a pegada. Beleza? Obrigado, Vilvan, pela presença aqui no canal do Doutor Gori. Novamente aqui a Ivana de Oliveira. Ah, mas é verdade, tá vermelho mesmo. É verde, não tá vermelho mesmo. Como é que é? É verde, não. Bom, não tem vírgula, não tem nada, eu não entendi, mas ela comentou aqui. José Camargo CCB, José Camargo CCB, é, eu percebi aqui que faz tempo que ele não põe vídeo, né? Ó, tem esse daqui de um ano e o mais recente aqui tem um mês, né? E eu vi, esses vídeos aqui, eu vi, eu não sei por que que não tá vermelho essa carniça aqui, mas tudo bem. Ah, é que geralmente é mais ou menos a mesma posição, talvez eu vi um vídeo que eu tô achando que é, mas não é. Mas, enfim, ó, tem um ciborgue, macaco, jacaré caseiro, caseiro? Eita! Eu vi esse vídeo, eu vou ver de novo depois pra ver qual é que é dessa. Obrigado, viu, José Camargo, pela presença aqui no canal do Gori. O Dezinho da CB, ele fez um vídeo aqui falando, pagando uma promessa, um negócio, a mulher namorada dele maquiando ele. O vídeo, acho que foi depois desse, aqui, desse acabou aqui, ó. Porque ele falou o fim do canal, essas coisas. Mas o vídeo não tá aqui, eu acho que ele deve ter apagado o ocultado, mas eu assisti o vídeo. Eu acho que, ah, acho que eu sei o que que é. Tem um comentário que ele fez lá, eu até comentei sobre o comentário, falei, ó, possivelmente isso aqui pode trazer problema, hein? Talvez ele tenha ocultado devido a isso, né? Eu, no meu caso, eu não levo, eu não tenho nada a ver, mas o comentário ficou meio estranho. Dependendo da pessoa que vê aquele comentário, comentário assim, ele falando no vídeo, pode dar problema pra ele. Pra mim não dá nada não, mas pra ele, pode ser que dá problema. Eu tô de boa, mas vai saber, né? A gente dá uma força pra tentar ajudar os amigos. Two Girls Pros, ela falou, ótimo vídeo. Ela vem aqui no vídeo de reverso, Tower of God, One Piece, Tower of God, Fight Force, One Piece Dr. Stone, nova AMV de anime. Eu não sei o que significa AMV, se alguém puder dizer aí no comentário o que significa, mas mesmo assim a gente agradece a Two Girls Pros pela presença aqui no canal do Gory. E a gente fecha com a Tina Poeta. Tina Poeta que fez um vídeo de duas semanas atrás, esse vídeo aqui é em memória de Jovick Consenza, nós que perdemos aí nosso amigo Jovick e a esposa dele fez um vídeo pedindo ajuda e a Tina Poeta nesse vídeo com, como posso dizer, depoimentos de pessoas que foram amigas que fizeram parte das quais o Jovick fez parte da vida das pessoas. Então é isso. Muito obrigado a vocês que comentaram, peço que vocês comentem esse vídeo, vídeo que ficou meio grande, já estamos aí com 15 minutos, não sei se todo mundo vai assistir, mas enfim, muito obrigado a vocês que visitaram o canal do Gory, vocês viram que a minha voz está ficando coisada, mas enfim, vamos que vamos. Quero agradecer a todos vocês, a intenção aqui é sempre crescer, deixe seu like, deixe seu comentário e no próximo vídeo a gente vai deixar um salve para você. Estou procurando um vídeo aqui que eu não estou achando, aqui achei, o vídeo que eu encerrei o outro vídeo, cadê mais? Foi bem aqui que eu deixei, deixei mais ou menos onde, cadê? Tem a transição, aqui, tem a transição do Gory, vai ter uma transição aqui, você não viu esse vídeo de ainda ver esse vídeo, esse vídeo é muito fofo, esse bebê é muito bacana, eu chamo ele de Bob, tá? O nome dele não é Bob, o nome dele acho que é Miguel, mas eu gosto de chamar ele de Bob, qualquer dia eu vou fazer um vídeo com ele, eu e ele, tá bom? Se você quiser um vídeo com ele, deixa aí no comentário, queremos um vídeo com o Bob, aí a gente vai fazer um vídeo com o nosso querido Bob, ai Bob querido, um beijo pra você. Vamos embora, muito obrigado pela presença, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tem muitos vídeos bacanas, nem todos são assim, grandes desse jeito, é que os vídeos de comentário, lendo comentário, mostrando o canal, é mais assim, tá? E futuramente a gente vai procurar diminuir o tempo dos nossos vídeos, nossos vídeos, vamos procurar fazer vídeos com a média de 5 minutos, pra que mais pessoas possam assistir, comentar, deixar like, e claro, se inscrever no nosso canal. Segue nós lá no Instagram, aqui nos stories a gente fala o que acontece aqui no canal, visita também www.doutorgore.com.br e claro, se inscreva no nosso canal do YouTube. Fui! Até mais! Até os 100 mil inscritos! Tchau!